Olá, meu nome é Leninha Silva, eu faço parte da equipe da Biblioteca de Jardim São Luís e hoje é um dia muito especial, mas muito especial. Hoje, dia 2 de abril, é o dia internacional do livro infantil. E pensando nisso, a biblioteca separou alguns livros para a gente descobrir um pouco mais, para a gente poder conhecer um pouco mais sobre a literatura infantil e também para atiçar a curiosidade de vocês para vir aqui visitar a gente. Então, vamos começar com Amoras do Emicida. É um livro do autor Emicida com a ilustração do Aldo Fabrini. É um livro lindo, lindo, cheio de autocuidado. É um livro que fala abertamente sobre questões raciais e a valorização da cultura africana, que é importante, que é o berço da raça humana. Fica a dica, fica a dica. Outro livro que a gente separou é A Vida Não Me Assusta, da Maya Angelou, com ilustrações do Basquiat, do Jean-Michael Basquiat. É uma mistura dessas duas linguagens da literatura com uma linguagem de artes visuais, que é do Basquiat, e trabalhado de uma forma muito bonita e muito poética mesmo, pelo que o livro é, que é um livro de poemas também. O próximo livro, As Mulheres Abayomi, que é do Adson Passos. Esse livro fala sobre os povos abayomi, só que com uma perspectiva ao olhar da mulher dentro desse povo abayomi. Então vai falar sobre a luta que essas mulheres tiveram para reconhecimento de igualdade, para reconhecimento delas, né, feminino, e para uma questão de igualdade nos direitos também. Direitos de luta, direitos de divisão, de tarefas. Então vai falar um pouco sobre isso também nesse livro. É lindo, gente. É lindo. A gente separou aqui um livro que é muito interessante, que é esse daqui, Se os Tubarões Fossem Homens, do Bertolt Brecht. E ele é um livro escrito de uma forma lúdica, né, tem uns desenhos que retratam. Aqui a gente tem os tubarões e um seromaninho aqui. Não só na fala do autor, mas os desenhos também trazem para a gente a perspectiva desses animais, né, no caso aqui está o tubarão, mas desses animais, como eles agiriam se eles fossem homens também. Daí, é... É isso. Esse livro, Meu Crespo é de Rainha, é a coisa mais linda. É um cuidado. Esse livro é da Bell Hooks, com ilustrações da Cris Ráschka, e é um livro que fala sobre autocuidado também, assim como a Moras Demicida. É um livro que vai tratar de autocuidado, vai tratar da valorização mesmo do cabelo crespo e de como esse cabelo é importante, não só a composição daquele ser humano que está com aquele cabelo crespo, mas para a composição cultural e afetiva dela também, né. Então, é um livro que traz de uma forma muito cuidadosa e com muito carinho, muito apreço, assim, cuidados com o cabelo, de como ele é bonito. Vai fugir um pouco do que é comum, né, da beleza física ali do cabelo e trata de uma forma carinhosíssima e com muito zelo, assim, muito cuidado, a valorização mesmo desse cabelo crespo. E é a coisa mais linda, mais linda, mais linda, mais linda. Esse livro é muito legal. Eu fico empolgada com os livros porque é isso. A pior princesa do mundo. Esse livro é muito legal. A pior princesa do mundo. É um livro escrito pela Ana Kemp, com ilustrações da Sarah Gil. Eu deixei ele por último, porque... Só porque eu quis, meu irmão. É um livro que fala sobre a história dessa princesa aqui maravilhosa e como ela age na vida e como ela trata a questão do ser princesa de uma forma muito diferente. Vai vir ao contrário do que a gente já está acostumado do que é ser uma princesa, né. Então, é um livro que conta a história dessa princesa, né. Conta um pouco da trajetória dela, assim. De como ela lida com os acontecimentos que a gente já conhece de princesas, né. Sobre conhecer um príncipe, sobre ver um sapo, sobre todas essas características que a gente já conhece dos livros de princesas. Ela vem e faz tudo ao contrário. E ela é, assim, a pior princesa do mundo e isso faz ela a melhor princesa do mundo. E eu vou deixar a curiosidade pra vocês, pra vocês virem aqui na biblioteca pra poder conhecer um pouco mais sobre a história da pior princesa do mundo. Esses foram os livros que nós separamos pra mostrar pra vocês em comemoração ao Dia Internacional do Livro Infantil. Porém, a gente queria indicar mais um livro em especial que não está aqui na biblioteca da Fábrica de Cultura. Mas que a gente consegue acessá-lo da plataforma Árvore de Livros, que é uma plataforma que a gente utiliza aqui na biblioteca. Atualmente, existem mais de 30 mil títulos que vocês podem acessá-los de forma remota. Então, não precisa necessariamente estar aqui na biblioteca pra acessá-lo. Você consegue ir de casa, do trabalho, de onde vocês estiverem. É mais uma forma da gente conseguir estar perto da literatura independente de onde a gente esteja. O livro se chama Aquilo Está Feliz, da autora Kiusan de Oliveira. É uma autora brasileira e a gente queria deixar ele como indicação pra vocês lerem. É um livro que fala sobre Aquilo e que, por ele ser um menino tão cheio de vida e cheio de luz, transforma também todo mundo que está em volta do Aquilo. É um livro sobre cuidado e sobre como ele ter o cuidado da família dele é importante pra ele e pra todos que convivem com ele também. Além do Aquilo Está Feliz, a Kiusan de Oliveira também escreveu o Black Power de Akin e o Mundo no Black Power de Itaio. A Kiusan de Oliveira é brasileira, ela nasceu aqui em São Paulo, em Santo André. Títulos como esse do Aquilo Está Feliz, da autora, vocês conseguem encontrar na plataforma digital Árvore de Livros. Eu quero deixar o convite aqui pra vocês virem até a biblioteca pra fazer o cadastro e virem até a biblioteca pra fazer o cadastro da Árvore de Livros também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Até a próxima e um grande cheiro!